Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Urgente. Anitta anuncia que está grávida e cria polêmica sobre possível pai. A cantora divulgou uma foto em que aparece acariciando a barriga. Ela parece estar muito feliz com tudo o que ocorreu. Ela ainda escreveu na legenda de sua foto que estava número grávida de Chazer Kaki. Os fãs foram à loucura com tudo o que ocorreu. É bom lembrar que Anitta está namorando neste momento o empresário Tiago Magalhães. No entanto, sua publicação não passou de uma grande brincadeira. Ela não está grávida de nenhum bebê. Mas, rapidamente, surgiram montagens e polêmicas de quem seria o pai do suposto neném da artista que acaba de lançar o clipe em sua cara. Ao lado do cantor Pablo Vittar. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.